Mostramos aqui o caso de dona Givalda, de 74 anos. Ela, minha gente, é uma idosa que, segundo a família, estaria recebendo cuidados... não estaria recebendo os cuidados necessários. E aí, na ocasião, na sexta-feira, ao vivo, ela disse que lá no hospital Santa Isabel, as filhas, ela estaria sem alimentação adequada, enfim, sem os curativos sendo realizados também. Ela está numa ala que atende a paciente do IPES Saúde. A gente vai ver um resumo do que a filha de dona Givalda contou ao vivo para o repórter Lucas Moura. Minha mãe está com uma ferida deste tamanho, entendeu? Ontem, o curativo da minha mãe foi feito sem anestesia, foi feito sem medicação, porque perdeu a veia. De manhã, até seis e pouca, eu fui embora, não tinham conseguido colocar. O rapaz veio, a moça furou duas vezes, o rapaz furou quatro vezes, a mão da minha mãe está toda roxa. Aí, quer dizer, na sexta furada, ele conseguiu, mesmo com muita dificuldade, mais de uma hora ele tentando, furando aqui e ali. Na emergência, estavam dando uma ofina direto. Aqui, como perdeu desde ontem, de manhã, era onze e pouca, que minha mãe não está tomando nada. Minha mãe está na enfermaria Lírios, Ipes Lírios, enfermaria 14. A gente tem que estar ligando o coisa do celular, a lanterna, para elas administrar. Não tem iluminação suficiente também? Não, só tem a iluminação no meio e nos leitos é escuro. Aí a gente vai e acende para elas... Não tem lâmpada nos leitos? Não, só tem assim, no meio da sala. Agora, nos leitos, tem aqueles negócios que, por mais coisa, a gente tem que estar acendendo a lanterna para as técnicas de enfermagem estar administrando a medicação. Na sexta-feira, quando a gente mostrou esse caso, imediatamente o Ipes falou que já estava entrando em contato com o hospital para tentar entender o que estava acontecendo. Assim como o hospital também prontamente mandou uma nota falando que já estava começando a investigar para entender melhor o que estava acontecendo. E aí hoje, o pessoal do hospital, Santo Isabel, resolveu se pronunciar em relação a este caso. Lucas Moura, ao vivo, como é que está a dona Givalda? O que o hospital tem a nos dizer sobre essa situação? Boa noite, Lucas Moura. Boa noite, Mariana. A você, boa noite também a todos que nos acompanham. É de fato necessário que a gente esclareça toda essa história. Eu já queria começar, Mariana, trazendo até o esclarecimento de um ponto que nós tínhamos como dúvida na semana passada em relação a como é que funciona essa relação mesmo entre o Ipes e o Hospital Santo Isabel. É uma relação de convênio. Na prática, o Ipes, de alguma forma, paga pelo atendimento que é realizado aqui aos seus pacientes. São 14 leitos de enfermaria, mais 7 de UTI, que são colocados à disposição do Ipes. E quem presta assistência aos funcionários, faz todo o trabalho, é o Hospital Santo Isabel, e que é o responsável pelos atendimentos. O Ipes só contrata o serviço e paga por ele. Então, de fato, a dona Givalda estava sendo assistida pelos funcionários do Hospital Santo Isabel. E é nesse contexto que a gente conversa agora com a doutora Marta Simone, ela que é diretora técnica aqui da unidade. Primeiro, Mariana, dizer e agradecer à doutora por estar aqui conversando conosco, que é muito importante. Quando há qualquer tipo de denúncia e o hospital, a unidade, enfim, o denunciado, de alguma forma, se coloca na posição de explicar o que de fato aconteceu, né? Não deixe o caso sem resposta. Isso é muito bom e eu agradeço a senhora por estar aqui. E eu começo perguntando, né, diante do que foi exposto, né, do que foi dito pela família da dona Givalda, o que é que o hospital tem a dizer? Boa noite para a senhora. Boa noite, boa noite a todos os espectadores, né? Nós agradecemos esse momento também, né, de podermos falar como instituição sobre a situação que aconteceu com a dona Givalda, né? Quando nós recebemos, né, a situação através da imprensa, tudo dessa denúncia, de pronto nós acolhemos, né, a essa família para entender em que contexto, né, se encontrava as queixas da família e o que de imediato necessitava ser feito desde o ponto de vista de esclarecimento das situações quanto a uma possível correção, se existisse, né, das questões que eles sinalizaram. Para um paciente que já estava sob a nossa assistência desde o dia 23 de maio, né, ela foi transferida do pronto atendimento do IPES para a nossa instituição através de regulação, né, um paciente que já veio sendo conhecida por nós e direcionada do IPES para a nossa assistência dentro do perfil de pacientes que a gente faz assistência, né, e aí essa paciente veio por conta da necessidade do tratamento de uma lesão, né, de uma lesão de pele, uma lesão sacral. E a úlcera, né, que a gente falou, essa ferida, né? Isso, que é popularmente, né, chamada de úlcera. Essa lesão é provocada pelo estado mesmo da paciente, por estar acamada e aí faz com que a pele, né, vá sendo fragilizada e vá abrindo e foi identificado também que a paciente tinha uma necessidade nutricional. Ela apresentava-se um pouco desnutrida e precisava de uma melhoria nessa assistência nutricional. Então, ela já foi, né, direcionada para a nossa assistência com essas duas necessidades. Apesar de ser uma paciente oncológica e que tem acompanhamento com um oncologista ambulatorialmente, ela está nesse momento com o seu tratamento oncológico suspenso porque não existe mais o direcionamento da terapia curativa para o câncer que ela tem. Ou seja, aí a gente já abre um parênteses para a primeira reclamação, uma das reclamações da família. A família reclamava que ela não teria sido vista por um oncologista. Então, isso não seria necessário. Não, não foi indicado, né, a assistência de um oncologista, até porque se essa paciente tivesse essa necessidade, ela provavelmente não seria transferida para a nossa unidade. O IPS iria dar um direcionamento para essa paciente dentro das necessidades que ela tinha. Então, ela veio para uma assistência clínica mesmo, que precisaria de uma equipe que cuidasse dessa escara, dessa lesão, né, então, uma equipe de enfermagem especializada em tratamentos de lesões de pele, que nós temos internamente na nossa instituição, e equipe de nutrição. E o que não pode deixar de ter o acompanhamento médico. Mas é o acompanhamento médico pelo clínico, pelo diarista que visita esses pacientes diariamente, que vem também um dos pontos, né, essa paciente foi, está e continuará sendo visitada por um médico diariamente, para que possa ser feito todos os seus ajustes de prescrição, do seu tratamento, que demandem, né, alguma conduta médica. Também nessa situação. Perfeito. Então, se ela não tem um cuidado, se ela entendeu que houve uma falha, a instituição precisa esclarecer esses pontos, e assim foi feito. É tanto que hoje nós fizemos uma nova conversa com a filha da paciente, e ela disse que estava se sentindo segura, tranquila e esclarecida, que não tinha nada ao que reclamar da instituição. Mas os pontos que foram levantados, desde a assistência de enfermagem, em relação ao banho, a administração das medicações, a administração da dieta, foram sendo esclarecidos, né, e a família foi entendendo as coisas que foram acontecendo, né. E a gente buscou acolher essa família mais, melhorando, né, a comunicação e esclarecimento de qual é a terapêutica que está destinada para a assistência dessa paciente. Perfeito, doutor, eu agradeço a sua presença e participação. Mariana, está o posicionamento do hospital, eu volto com você. Obrigada, Lucas Moura.